Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo no carro Eita que o povo tá fazendo obra aqui, nem sei por onde que eu tenho que passar Mas enfim, o pessoal tá mexendo aqui na nossa rua Ah, eles tão fazendo o telhado da casa do vizinho aqui ó, esses carros laranjas E voltando né, começando mais um vídeo no canal Hoje é segunda-feira, estamos de folga Não vamos trabalhar hoje, então, quer dizer, não vamos trabalhar na limpeza, mas vamos trabalhar em casa Eu tô saindo agora gente, vou lá na Ikea, porque vocês viram aí né, que o Alex fez o closet com a Giovana Deixou tudo prontinho, o closet dela tá lindo E então eu tô indo lá na Ikea agora, porque eu preciso comprar umas caixinhas organizadoras pra colocar né Pra ela poder organizar as roupinhas, as coisas que precisam E vou comprar também umas caixinhas extras, porque a gente vai fazer, vai continuar a sequência de fazer os closets né E daí já vamos fazer o da Duda e vamos fazer também o da Ana Já vamos deixar todos os closets prontinhos, pra gente poder deixar tudo bem organizadinho sabe Daí eu consigo organizar também e vai ficar top, eu acho que vai ficar bem bacana E aí eu tô indo lá na Ikea, só que a Ikea fica uma hora daqui de casa gente Tô indo lá pra Jacksonville, depois eu volto, daí eu tenho que ir aqui na TJ Maxx Ou eu posso ir lá em Jacksonville mesmo, eu comprei umas roupas pro meu aniversário ainda Na TJ Maxx, mas não provei na loja, então ficaram bem pequenas E aí eu vou passar pra devolver, não sei se eu troco por outra coisa ou se eu faço a devolução Enfim, estou decidindo E aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia Tô querendo também dar uma olhadinha nas decorações de outono pra ver o que que tá em alta né O que que tá sendo usado agora aqui, vai ser usado no outono As cores, a tendência pra eu poder decorar aqui em casa Que eu vou querer mudar a decoração, vocês sabem né, que eu mudo em cada estação Tem gente que acha besteira, ok, eu respeito, eu gosto, a gente gosta aqui em casa, a minha família gosta E eu acho que é uma forma da gente nunca enjoar de casa assim, sabe Toda vez a gente vai dando um toque E vocês sempre falam pra mim, mas aqui no Brasil é muito caro Gente, faça, pega um vaso, você pode pintar o vaso Se você tem alguma coisa antiga, um vaso, alguma outra coisa gente Até floreira, sabe Vocês podem pedir pro marido de vocês fazer um quadradinho de madeira, assim, pregar os cantinhos Vocês compram aquele isoporzinho de colocar plantinha, sabe Quando você finca assim, eu não sei o nome daquilo lá Mas eu vou fazer algumas ideias aqui Que aqui a gente tem a Dollar Tree, então as coisinhas são bem baratinhas Vou fazer algumas ideias E vou mostrar pra vocês que a gente pode sim fazer com pouca coisa Recebi bastante comentário também sobre aquele cordão de bolinhas que eu tenho, sabe Tá em alta desde o ano retrasado aqui A gente usa bastante nas casas, nas decorações Parece um terço, só que são só bolinhas Tem colorido, tem preto, tem de vários tons Agora eles vão usar bastante no tom preto, assim Porque é as cores, né, xadrez, que é as cores agora do outono Então eu vou passar numa loja que eu acho que eu mostrei pra vocês Mas já faz muito tempo, que é a Hobby Lobby E eu acho a loja lindíssima, mas ela é um pouco mais cara que as outras Mas compensa porque vira e mexe tem desconto, né Na maioria das vezes tem 50, 60% de desconto na loja E aí eu vou dar uma passadinha também Vocês me mandaram, inclusive, bastante mensagem falando Má, a Gcrisa fez um vídeo que a farmácia Walgreens está com 90% de desconto Aí as meninas foram até a farmácia, mas já não tinha mais muita coisa Gente, já tinha acabado tudo Ou estava assim Uma coisa estava com um valor original E se você comprasse uma segunda Tipo, compre um e leve dois, sabe, essas coisas assim O outro você ganhava com 50% ou com 60% Mas exatamente 90% de desconto não estava tendo Mas é isso, então Estou indo lá pra Ikea e depois eu falo mais com vocês, tá bom? Pronto pessoal, cheguei aqui Vamos lá então pegar as caixinhas e ver o que tem de novidade nessa loja Mas eu só vou comprar as caixinhas hoje, eu acho Acho que sim, só as caixinhas Gente, cheguei aqui e olha que lindeza essa salinha aqui Olha que bonitinha que eles montaram Colocaram alguns quadrinhos, um sofazinho mais simples Olha essa cadeirinha de Vime, que coisinha mais linda, gente Eu amei isso daqui Olha só, eu achei tão bonita Olha, a cadeira está custando 200 dólares Mas olha que linda E é mais ou menos assim, ó Que eu quero fazer no meu office Acho que vai ficar bem bonitinho, né gente? Olha só A gente já tem o projeto, a Duda já desenhou Ela já deixou prontinho Agora nós vamos começar Vamos colocar em ação essa semana O projetinho dele Ai, olha essas plantinhas, que bonitinha Esse móvelzinho aqui, ó Só ele, né, que tem as portinhas assim Ele está custando 200 dólares Ó, só isso aqui, gente Aí acho que fica caro, né? E aqui eles montaram, tá vendo? Eles montaram essa estrutura aqui só pra poder juntar com isso Ou será que é os dois que custa 200 dólares? Se for os dois, tá bom Mas eu acho que não, gente Eu acho que é um só É só isso aqui, ó 200 esse e 200 aquele lá Nossa, mas está uma gracinha E aqui do lado, ó Eles colocaram algumas coisinhas que eles usaram na decoração, ó Eles colocaram pra vender, tá vendo? E aqui eles montaram um quarto bem simplesinho Mas olha que bonitinho também E lá atrás eles montaram o quarto de bebê, ó Legal, né? Amei Mas eu estou apaixonada nessa cadeira Pra botar na sala, assim, sabe? Tipo duas dessa daí Na sala, perto do sofá Acho que fica tão bonito Bom, vamos pra ver quais as outras coisas que tem Aqui tem uma cozinha montada Mas eu não gostei não Muito escura Pro meu estilo Não gosto, entendeu? Assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Que foi até sugestão que vocês me deram Quando a gente estava reformando a casa Pra fazer prateleiras, assim, ó Pra deixar as coisas expostas Eu acho muito feio Mas é gosto, né, gente? Cada um tem o seu Pra nós Pro nosso gosto lá em casa Não é legal Eu não gosto Assim, ó Pra deixar as coisas expostas Eu acho que pega muita sujeira Pega muita gordura Sabe? Lá também, ó Tipo os potes, assim Mas pra quem gosta Essa proposta aqui Mais escurinha, assim, né? Ok Ai, que lindinha Essa salinha, gente Bem simples Mas linda Gente, olha isso Que legal Acabei de ver aqui, ó É aquele ali Que é um pouco mais larguinho Tá vendo? Nossa, achei muito interessante Eu vou levar Já peguei um Inclusive Ele tá 19 dólares E esse aqui tá 5 Ó, tá vendo? 5 dólares Então eu vou levar Pra colocar do lado Assim, ó Eu acho que vai dar certo Na minha gaveta Que eu tenho lá em casa Pra deixar as coisas organizadas Ó Então eu vou levar Esses dois aqui Pra me organizar A minhas Minhas talheres Meus talheres, sabe? É Vou deixar mais organizadinho Porque eu tenho um Mas ele é pequeno Aí eu vou botar esse aqui Pra ver se vai ficar Se vai dar certo agora Ali tem umas colherzinhas de pau Vou passar ali Pra dar uma olhada É colher de bambu, sabe? Eu sei que tem gente Que diz que é Antihigiênico Que não pode Mas eu adoro Cozinhar com colher de pau Amo de paixão E olha aqui Que bonitinho também Os potinhos, gente De tempero Olha que lindo Vem o kitzinho assim, sabe? Você compra, ó Os temperinhos E tira do potinho original E põe nesses daqui, ó Pra ficar mais organizadinhos O que é essa madeirinha aqui? Será que é pra guardar os temperos? Ah, é, ó, gente Pra você guardar os temperinhos Assim, ó Bonitinho, né? Nossa, custa R$2,79 Com quatro potinhos E esse suportezinho Custa R$6,00 Ó, esse aqui Custa R$2,99, ó, gente Aí aqui tem Esses ferros Essas coisas assim De cozinha O que que é isso? Uma escadinha? Não sei o que que é Ué, mas cadê Os colheres de pau Que aqui tá mostrando E não tá aqui E geralmente sempre fica Na parte de baixo Bom, enfim Vou pegar meu carrinho E vou Partiu Olha essas Tábuas de madeira R$11,00, gente R$12,00, na verdade, ó R$11,99 Gente do céu Olha que luminária Incrível Feita de barbante Olha isso É barbante, sabe? Aquelas Não é barbante Aquelas fitas Que a gente usa, tipo, pra presente Olha que coisa mais linda E olha Não é caro R$41,00 Gente, achei lindíssimo Nossa, muito bonito mesmo Vou até tirar uma foto Porque como a gente vai fazer o O office Então eu tô buscando alguma coisa Ela não O office O nosso office hoje Ele não tem luz, né? Então Estamos buscando Alguma luminária Pra colocar Esse quarto aqui É minha paixão, gente Ele tá montado aqui na Ikea Tem quase um ano já E eu acho que o pessoal gosta Porque Eles não tiram Essa montagem, sabe? É estilo praia Tá vendo? Aí uns chapéus pendurados Gostei Encantei com essa cadeira Mas pelo que eu tava vendo A mulher falar aí, gente R$200,00 É só a cadeira Aí você tem que comprar Essas almofadas aqui, ó Tinha lá R$49,00 O preço da almofada Aí você pode comprar A cor que você quiser, sabe? Deixa eu ver se aqui mostra Aqui, ó A cadeira É R$209,00 As almofadas Pra você colocar, ó É R$70,00 É essa bege aqui Essa daqui é outro preço Ó, essa daqui é R$22,00 Aí acaba ficando É R$280,00, né? Mais as taxas Quase R$300,00 Na cadeira Ai, mas é linda mesmo Aqui é cama O que é isso aqui? Toalha de banho? Será? Ai, que delícia Toalha de banho R$10,00, ó Vou sair desse setor aqui Que a gente tem que cruzar A IKEA toda Você vai passando De setor em setor Até sair dela Pessoal Vocês sabem Que eu sou a louca Das almofadas, né? E olha agora Eles estão vendendo As almofadas grandes Assim, ó Pra botar na cama Ou até mesmo no sofá Ó, essa capinha aqui Tá saindo R$10,00 Essa daqui Que é mais trabalhadinha, ó Tá saindo R$19,00 É só a capinha, tá? Só que, ó Tem de todas as cores Olha só Que coisa mais linda Aí tem essa daqui Que ela é Ai, gente Parece uma camurça Não sei dizer pra vocês Que tecido que é esse aqui, ó Ó, daí eles colocam assim Os tons Que lindos, né? Olha essa daqui Que maravilhosa Nossa, amei Essa daqui tá custando R$12,00 Aí tem a rosa, ó Naquele estilo ali Olha essa daqui De florzinha Gente, essa daqui Tá linda, linda, linda Ó Essa tá R$5,00 Muito linda Aí tem aquela ali Listradinha também Que é essa daqui Olha Então R$5,00 Essa e tá R$6,00 Bonita, né? R$6,00 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 Na verdade R$6,00 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 R$7,00 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 Essa daqui De flor Pessoal, não mostrei pra vocês Acabei esquecendo Mas eu peguei um edredom Que eu sou apaixonada E faz muito tempo Que eu quero um edredom Assim aqui da IKEA Esse aqui Ele esquenta Médio Tá vendo? Ele não é temperatura extrema Tem o outro lá Que ele vai até aqui Que ele esquenta demais Eu peguei meio assim Porque como a gente tem Ar-condicionado E fica ligado direto Então a noite É um pouquinho gelado E esse daqui É pro inverno também Mas eu posso usar Normalmente, né? É só o edredom Sem capa Sem nada Mas eu tenho capa Lá em casa Então eu posso Colocar nele E quando não quiser a capa Pode deixar ele branco Porque ele é assim Tá vendo? Com umas bolinhas Assim Ele é bem bonitinho Eu queria comprar Essas almofadas aí Que eu mostrei pra vocês As grandes Mas eu acho Que vai ficar caro Porque cada enchimento Tá saindo por R$16 E mais as capas E na Home Goods Nessas lojas Vende o conjunto Assim Duas almofadas Bem bonitas Tipo por R$20 E pouquinho Sabe? Então como eu tenho Que passar pra trocar Minhas roupas Talvez eu compre E mostre pra vocês Que daí depois Quando eu quiser trocar Eu posso comprar Só a capa Não preciso comprar O enchimento Entendeu? Aí esse setor aqui É só pra coisas Pra colocar nas cadeiras Tá vendo? Estofadinha Assim de cadeira Tem cortinas Também Tem umas cortinas Lindas Lindas Devia ter vindo aqui Comprar as cortinas Lá pro meu quarto Olha que linda Essa daqui De linho Tá saindo R$44 Nossa Achei muito bonito Tem umas cores Assim Uns modelos Bem diferentes Tem as mais escuras Mais claras As brancas Beiges Bem bonitas Mas é isso Agora eu vou passar ali Então pra pegar As caixinhas E aí já tô indo Gente Cheguei aqui Na seção das cestinhas Essa daqui É aquela que eu tenho Lá em casa Mas eu não queria Colocar nos quartos Sabe? Então essa daqui Tá descartado Pra closet Eu não quero Essa daqui Eu vou deixar Pra enfeitar lá Como eu mostrei Pra vocês Lá fora Pros closets Eu acho que essa daqui Ela é mais alta Ela é melhor Então desse modelo Que é melhorzinha Que eu gosto mais Tem essas três cores Palha, cinza e branca Aí as meninas Tão na escola Não consigo falar Com nenhuma delas Então o que que eu vou fazer? Eu vou levar três dessa E três da cinza E aí eu vou ver Qual que a Giovana Quer colocar no closet dela Depois a gente vai Fazer o closet Da Duda e da Ana Aí vai ter a cinza Se a Ana não quiser cinza Quiser assim Eu venho E pego dessa daqui Troco, sabe? Mas aí eu vou aproveitar E vou levar Desses dois modelos aqui Gostei da branca também Mas eu acho que vai ficar Tudo muito branco Apesar de que Eu acho que a Giovana Vai gostar sim Ai, tô tão na dúvida Gente Não sei Não sei o que que eu faço Não sei se eu levo Três branca também Porque como a gente Pode trocar, né? Então qualquer coisa Eu posso vir aqui Trocar Porque como a loja É longe, gente Sinceramente Eu não sei o que fazer Mas vamos ver Deixa eu ver se elas me mandaram Alguma mensagem Pedir pra Duda também Mandei mensagem Pra ver o que que a Duda acha Qual que elas vão preferir Eu queria fazer tudo padrão Sabe? Tudo assim Mas não é o gosto De todo mundo, né? Então talvez elas gostem Dessas cores aqui Talvez a Ana goste dessa E a Gi dessa Não sei Mas essas duas aqui, ó Cada caixinha Custa 17 E essa daqui De palha Custa 20 dólares Então eu vou colocar Três cestinhas, sabe? Depois se elas quiserem mais Eu coloco mais Gente, Giovana Acabou de ver minha mensagem E disse que não gostou Dessas cores Gostou da branquinha Aí eu vou Tô indo ali, ó Ainda bem que eu não saí da loja Eu já tava indo pagar Tô voltando agora Todos os setores aqui Bem que a Duda falou A Duda me mandou mensagem Ela falou assim Olha, eu acho que ela vai gostar Da branquinha Eu falei, será? Ai, Deus Lá vou eu então trocar Mas pelo menos Aí eu levo a cor que ela quer, né, gente? Porque eu gosto de uma Ela gosta de outra A Ana gosta de outra Então cada um tem o seu gosto E a gente faz de acordo Com o que elas querem, né? Então tô indo ali agora Rapidinho Peguei o pior carrinho Que tinha, gente Olha só a barulheira Ai, que porcaria Mas enfim Já tô quase chegando Gente, tô aqui com as lindas Ó E nós chegamos aqui Nessa loja de cupcakes Gente, eu provei Com as minhas amigas Essa semana E eu nunca tinha comido E é maravilhoso Não sei nem como explicar Pra vocês A delícia que é isso daqui E aí eu vi Que tem um aqui Pertinho de casa Aí nós viemos aqui agora Pra comprar, gente Eu vou entrar E vou pedir alguns Depois eu mostro pra vocês Gente, ó São esses daqui Os cupcakes Tem vários sabores, ó Aí aqui tem os pequenininhos Assim que vende a dúzia Quero Aí tem o grande, ó Olha que delícia Gente, mas é muito gostoso Vocês não têm ideia Hã? Cartão da loja Ah, não Cartão da loja não Por quê? Ganha algum desconto? Pergunta pra ela O que que ganha? Ó, daí tem os grandes Assim pra aniversário Aí eu tô levando um desse daqui Depois eu mostro em casa Pra vocês Ó, tem aqui, ó Ó lá, gente Ó, aí falta Falta mais alguns aqui Quando completar 12 Eu ganho um, tá vendo? Que delícia Agora a Duda é a responsável Por segurar essa relíquia toda Não, menina A gente vai comer em casa Todo mundo junto Não Não, vamos esperar a dica chegar Ah, mas a gente vai comer Todo mundo junto Que daí eu quero dividir Eu quero dividir, Ana Eu quero comer um pedacinho do seu Não, eu vou dar uma mordidinha Uma mordidinha? Então dá uma mordidinha Vamos ver o que que a Ana vai achar Morde, Ana Gostoso? Dá pra Duda dar uma mordidinha Segura É bom, quero continuar comendo Ai, Duda Que mordidinha é essa? Mãe Gente E é crocante Meu Deus Parece sorvete, Ana E a cara da Ana Ela só ia dar uma mordidinha Duda Que delícia Ninguém mais vai dar uma mordidinha desse não Ana Meu Deus, foco, gente Foco que nós temos que ir pra academia Ó, vou mostrar mais uma vez Pra quem mora aqui o nome do lugar Nothing Bund Como é? Nothing Bund E o bolo Olha o bolo que a mulher pediu de aniversário Que delícia Já vou deixar isso aqui guardado no meu celular Pra eu poder vir aqui comprar mais vezes Gente, cheguei em casa Estamos aqui comendo Esse daqui é de raspberry E o outro E com chocolate branco E com chocolate branco O outro é de morango E aí, Alex? Muito bom Maravilhoso, né? A gente tá que nem doida aqui fazendo Hum, hum, hum Gente, olha Tem uns pedacinhos O duro é parar de comer É, o duro é parar de comer O negócio é muito bom Custa 5 dólares cada uma Mas vale cada centavo, né? Hum Nossa Senhora Ô, Gi, dá oi pro pessoal Oi O pessoal nem te viu ainda A gente vai primeiro comer Pra depois provar Hum, meu Deus, que bom E é isso, gente Ah, lembra que eu fiz as batatinhas Aperitivo aqui, ó Acabei nem mostrando pra vocês Ficou gostoso, amor? Eu não comi, hein? Vou comer agora Eu acabei esquecendo Vou comer uma agora pra provar Ai, que bom Agora eu vou comer um salzinho Esse daqui é meu pré-treino, tá? Pode comer açúcar no pré-treino? Pode, né? Porque eu vi lá Mas no treino que a professora passou Tinha que era pra comer doce de leite No pré-treino Sim, doce de leite Esse açúcar não dá muita energia Aqui não é doce de leite Não dá energia? Ah, então eu vou pegar aquele doce de leite moça lá Que eu comprei O açúcar tira a energia da gente, né? É, porque... Sério? O açúcar tira a gente O açúcar, esse açúcar sim Então eu vou comer batatinha Batatinha dá? Doce de leite e leite amassado Tá Então eu vou pra academia com aquele pote assim, ó Leite de leite de leite de leite de leite moça Eu vou ficar... A Duda tá atacando o cookie da Ana Livi Olha lá, ó Gente, tô aqui, ó No quarto da Giovana Tá aqui, ó A Duda na cama Giovana Giovana escondida ali atrás, ó Gente, esse bichinho aqui Esse cachorro aqui Tem uma história, né? É um unicórnio Isso aqui Isso é um unicórnio? Esse cachorro era da Duda, né, Duda? Era do Lucas aí Foi pra Duda Era do Lucas, né? É, tá Então era ou da Duda ou do Lucas Enfim, que é o irmão da Duda Aí foi pra Ana Foi pra Giovana Aí tava no Brasil Giovana fez a minha mãe mandar Pra uma amiga nossa Que veio pra cá E tá aqui, ó O cachorrão dela Então é assim, ó Que tá o closet da Giovana Ó E agora a gente vai colocar As caixinhas Pega lá, filha Ela vai pegar as caixinhas Pra vocês verem a caixinha Que ela escolheu E aqui embaixo, ó Aqui assim Eu não sei se ele falou pra vocês Eu não lembro Mas ele vai comprar madeira Porque a gente vai fazer agora O closet lá da Ana, né? Então ele vai comprar madeira Pra gente fazer Mais uma prateleirinha Aqui assim Daí vai ficar Pra ela colocar sapato Em cima e embaixo, entendeu? Desse lado a mesma coisa Vai colocar aqui assim Aí ela coloca os sapatinhos dela Em cima e embaixo Falando em colocar sapatinho Tem que dar uma lavada Nos seus sapatinhos, né filha? Tão bem sujinhos, né linda? Todos eles estão com a sola Mas a mãe viu Umas receitinhas no TikTok ali Com bicarbonato e coisa Aham Gente, ó Então essa é a caixinha, né? Eu mostrei pra vocês Que ela escolheu Vai lá, pega todas São três Mas tem três aqui Aqui tem uma Ah Tem três aqui Eu vou comprar também Uma luz daquela Que nem eu comprei Que eu botei lá no meu closet Que ela é mais forte, sabe? E ela é com sensor Aqui ele colocou É aquelas que eu comprei No Amazon, sabe? Com aquelas Pilha pequenininha Daí não funciona muito bem não Não gostei muito não Esse negócio aqui É uma dificuldade Pra colocar Melhor Eu não me lembro bem Certo como que é Acho que é assim mesmo Será que virado? Hã? Ai que dificuldade De pôr esse negócio Acho que é por baixo Que põe Pera aí Uma virada assim Eu acho que é Assim né Assim eu acho Deixa eu ver Ah Prendi meu cabelo Eu passei uma meia hora Da outra vez Tentando colocar Ah Tá, 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 tá Verdade Pra eles prenderem aqui Tá, agora entendi Verdade Daí trava com esses pinos Aqui de cima Gente Esses quatro aqui Ficam assim na lateral E daí a gente trava A caixinha com esses outros Aqui Eita Assim E daí aqui embaixo Ó Ele tem essa proteçãozinha aqui Mas eu vou comprar mais umas Pra colocar nas laterais Eu acho que lá no meu closet tem Outros que eu tinha comprado Vou lá procurar Que daí não risca Eu acho que vai ser assim Ó, gente Uma aqui Você pode botar tipo aqueles ursinhos Que estão tudo lá Você não precisa deixar tudo exposto Dessa vez Gente, eu coloquei essa sacolinha Aqui nessa aqui Tem umas coisinhas assim, sabe? Uns brinquedinhos assim As coisas Aí eu coloquei aqui E junto com essa daqui Eu vou colocar Minha coleçãozinha de trolls Tá, eu coloquei essas coisas aqui Aí eu acho que eu vou colocar Ali, ó Ali nessa dali Nessa? Posso pôr pra você? Pode Aqui, ó Nessa daqui Né? Sim Ah, ficou bonitinho, né? Eu vou comprar aquela luz Que nem a mãe comprou lá no closet Sabe? Que é mais Vamos colocar ali Que na hora que passa Acende Ai, deixa eu pegar um negocinho Que eu comprei pra você Comprei esse Vazinho Aí depois esse daqui Se você não quiser dessa cor Você dá que a mãe põe no quarto da Anne A gente comprou um rosinha pra você Beleza Tá bonitinho Você pode pôr aqui assim O pessoal falou que acha estranho Porque Tá acessando a escadona Sim, ó Gente, olha a escada que ela colocou Pra acessar o closet dela A escada que você É, que ele usa pra fazer reforma É, eu vou comprar lá na Five Below Já vamos tirar daqui Ai, Gi Deixa eu te falar Lá na Ikea Eu acho que eu tirei foto Tinha uma escrivaninha Com umas prateleirinhas Só duas prateleiras assim, ó E a escrivaninha assim Com uma cadeirinha Bem simples Coisa mais linda Tirei foto Vou mostrar pra ela Mas ela já tá me olhando Com cara assim De quem não quer a escrivaninha Mas é linda Eu vou mostrar pra Duda Porque a Duda vai gostar E aí é isso, gente Eu vou lá na academia Daí eu vou comprar Duas lampadazinhas daquela Pra colocar aqui Que aí ilumina mais Fica bem mais clarinho O closet dela Acho que vai ficar bonitinho também E é isso, vamos ver quando a Giovana Terminar de arrumar esse quarto Ah, e a gente tem que arrumar A cama dela também Porque tem que botar Umas placas embaixo Porque senão o colchão Fica caindo pros lados Aquele dia que a mãe Dormiu aqui com o pai O colchão tem que botar Aquela placa embaixo É, quando senta Cai pra baixo Porque faltam aquelas madeirinhas Sabe? Tem, mas não a quantidade Suficiente que precisa Então tem que colocar Uma placa por baixo E daí depois coloca O suporte e o colchão em cima Mas é isso, gente Tô indo pra academia Que eu já tô atrasada Vou deixar a Giovana aqui Vou mostrar pra vocês aqui Que ela tá brincando Com a Zoe, com o Snow Mas ela tem um monte de coisa Pra fazer, pra organizar Isso aqui era onde Ela guardava os brinquedinhos dela Então ela vai Jesus Aí ela vai colocar Tudo nas caixinhas Tá vendo? E daí depois tem aqueles O que é aquilo lá? Uma sapateira É, a sapateira que ficava ali Ó, tem uma sapateira ali Cheia de bichinho Que ela vai arrumar também Né, Gi? Quem que tá aí? Tá aí sim Ah, que brinquedo Não, amor Eu tava querendo Uma coisa mais delicadinha Ai, meu Deus Eu querendo Olha o Snow, Giovana Comendo o seu urso Beijando na boca ainda Olha Snow, você tá Você viu? Ele beijando na boca Da coelha? Que louco Menina, que isso? Eu quero, Giovana Eu quero Já fica brava Aham, fica nervoso Bichão Então tá Depois quando nós voltar aqui A gente vai mostrar Como ficou o seu quarto Tá, Gi? Então corre aí Corre Oi, Ana A Ana vai na academia, gente Comigo Mentira Com a amiga dela Ó lá, gente A Ana vai sair Ó, como que ele fica Vai, Ana Ó, ó Ele morde o sapato da Ana O cadarço Ó lá, gente Ele pega no cadarço Pra não deixar ela sair de casa Ó Vai, Ana Vai pra porta Ó, gente Ó Deixa a Ana aí Inô A Ana vai pra escola Pra academia Pra academia Tá pronta, filha? Vou pegar água Você não vai levar uma água? Ai, eu vou Mas me esqueci Então é isso, gente Daí agora eu e a Ana Tamo indo pra academia A Duda vai mais tarde Ai, aqui o negócio Que eu comprei, ó Aí depois eu Eu vou arrumar a gaveta E mostro pra vocês, tá? Arrumando as gavetas A gaveta E é isso Nós já comemos Eu nem filmei essa parte Mas a gente já comeu E eu tenho que tomar Isso aqui, gente, ó Tem que comer Doce de leite E tenho que tomar O pré-treino Que a minha Personal passou Doce de leite puro Eu comi duas colheradas Já tô Uh, não aguento mais E aí eu tenho que tomar Essa garrafinha aqui Com o pré-treino É, não faz mal nenhum Pra saúde Você quer dar um pra mim? Querer, querer Eu não quero Acabei de comprar Eu preciso Então é isso, gente Tô indo na academia Depois eu falo mais com vocês Gente, já cheguei em casa Já tá de noite Agora são oito e meia Fui pra academia Fiquei uma hora e meia Lá na academia Cadá Encontramos um amigo nosso E aí ele ajudou a gente Fazer um treino lá também Foi bem legal Aí eu vim pra casa Deixei a Ana Fui no mercado Eu precisava comprar Umas carnes Fui comprar também Ração pro Snow e a Zoe Aí entrei agora Nesse minuto Só lavei as mãos E tô fazendo Agora vou começar A fazer um bifinho Porque eu chego em casa Com muita fome, sabe? Aí eu passei lá no copo Gente, peguei essa bandeja Assim, ó De bifinho Mas eles são bem fininhos Tá vendo? Aí eu vou fazer na panela Assim, aceboladinho E comprei também Feijão, bacon Essas coisinhas assim, sabe? Aí eu vou fazer aqui Rapidinho Que eu tô morrendo de fome Vou deixar vocês aqui Então acompanhando um pouquinho O que eu tô morrendo de fome E aí eu vou fazer aqui 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 A new place A new home For a while Let me feel alive Nothing to hold me back Take my time Just enjoy the ride A new man Passing by Life is good Best I've ever felt Get me up So in Somewhere I Can't find myself Oh I feel I feel I feel I feel So Alive As I reach I reach I reach I reach Out To the sky Pessoal Olha só como ficou então Carninha rapidinha aqui ó Ó a fumacinha subindo Nossa tá uma delícia Vou ensinar um truque pra vocês Que eu aprendi com uma amiga minha Ela faz essa carninha aqui Ela bota um toquezinho De pimenta do reino Um pouquinho de sal E meio limão Ela espreme na hora Que tá começando a fritar a carne Aí ela deixa fritar assim E joga a cebola dentro Gente É um sabor incrível Eu nunca tinha comido assim A carne com limão Sabe? Mas é uma delícia Façam aí na casa de vocês E me contem O que que vocês acharam A gente vai comer Porque estamos morrendo de fome agora A gente vai comer